O acidente entre dois caminhões aconteceu a cerca de um quilômetro do desvio feito na BR-153 por causa da obra da cratera. O motorista deste caminhão diz que estava vindo de São Paulo e reduziu a velocidade por causa do congestionamento. Estava tudo sinalizado, fiz o alerta ligado e quando eu olhei pelo retrovisor não tinha ninguém atrás de mim. Logo em seguida, eu senti a pancada. Aí me remessou em cima do caminhão da frente. Não aconteceu nada no caminhão da frente, foi só danos mesmo, ele foi embora. Mas graças a Deus é só danos materiais e está tudo certo. O outro caminhoneiro ficou preso nas ferragens e o corpo de bombeiros ajudou no resgate. Ele foi socorrido com ferimentos leves. Ele teve dois ferimentos na perna, já foi conduzido ao hospital mais próximo, mas devidamente também está tudo bem com ele, além dos ferimentos na perna. E ele, o senhor chegou a conversar com ele? Não sei, ele estava muito nervoso, muito desesperado, não sei de onde ele é. Um grande congestionamento se formou na BR-153. Muitos motoristas preferiram transitar pela via lateral. O caminhão que bateu na traseira estava carregado de filhotes de galinha e precisou ser guinchado. É, gente, a BR-153 não tem sido fácil, né? Desde que começou a desmoronar, aquele acidente com o ônibus, tem outros trechos também da rodovia. Ali você vai para a região norte, descendo para Jaraguá, Ceres e Alma, aquela região. O que tem de buraco na BR-153 não é brincadeira. Ela não é duplicada, se torna ainda mais perigosa. O acostamento é muito estreito em alguns pontos. O acostamento também está cheio de erosões, ou seja, trafegar pela BR-153 não está sendo fácil. A Triunfo com o SEBRA, que administra, não tem mais interesse. Já avisou que vai entregar o contrato e aí a gente vai ter que lutar para que o governo assuma até que uma outra empresa consiga fazer alguma coisa. Mas atenção, né? Tem aí na BR-153, estão ali abrindo uns negócios que eu acho, eu acho que deve ser praça de pedágio. Logo, logo deve ter pedágio para quem está descendo aqui para o norte de Goiás. Estão abrindo ali, fazendo a parte de asfalto, das margens, os negócios ali. Eu acho que é praça de pedágio o que estão fazendo para daqui a pouco começar a cobrar, inclusive para quem vai andar nessas rodovias federais descendo aqui para o norte de Goiás. Volto a falar com o Leonardo Gonçalves aqui no Balanço Geral. Um paciente morreu depois que a ambulância que fazia o transporte capotou. Onde foi o acidente, Leão? Na GO 070, ao Luar e Geraldo Fortunato tinha 96 anos. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. O idoso tinha sofrido um AVC na última sexta-feira, lá na cidade onde mora, em Santa Fé de Goiás, e foi transferido para a Goiânia para fazer exames. O acidente aconteceu, então, no domingo, quando ele estava voltando para Santa Fé de Goiás. Além dele, o Luar e na ambulância, estavam o motorista que teve fraturas, ele quebrou a clavícula, foi levado para o hospital. O filho desse idoso, que estava fazendo o acompanhamento do pai, acompanhando, o Pedro Veluz, que é vereador de Santa Fé de Goiás, e uma enfermeira. O filho do idoso e a enfermeira tiveram perimentos leves. Infelizmente, esse idoso de 96 anos perdeu a vida nesse acidente da GO 070. Gente, que tragédia é essa, né? Nesse período de chuva, né? Infelizmente, muitas cidades não têm estruturas de saúde, acabam trazendo para os grandes centros, e aí a pessoa acaba correndo risco também de um acidente assim. Obrigado, Léo. Obrigado pela informação. Um carro derrubou um poste da rede elétrica, foi em Aparecida de Goiânia. Me dá imagens aí, olha aí. O carro bateu nesse poste, o poste caiu em cima do carro, isso foi em Aparecida de Goiânia. O motorista contou que perdeu o controle da direção e acabou batendo no poste. Ele teve ferimentos leves e o carro já foi retirado do local. Olha o risco aí, né? Então bateu o poste de concreto, caiu em cima do carro e a gente veio. Graças a Deus, não teve vítima aí, mas poderia ter acontecido uma tragédia. É naquele mesmo lugar que o caminhão tinha derrubado aquele poste, os postes tinham arrastado, né, Dudu? Parece que é o mesmo lugar que o caminhão, parece que arrumou esses dias, né? Parece que outro dia um caminhão arrastou ali, a fiação acabou derrubando postes. O Dudu tá lembrando que parece que é o mesmo local aí em Aparecida de Goiânia. Cada coisa que a gente vê ainda, Dudu, tá difícil.